O protesto de milhares de polícias portugueses esta quinta-feira em Lisboa terminou com a invasão da escadaria da Assembleia da República. Apesar do ambiente tenso, segundo os organizadores, tratou-se de uma ação simbólica e espontânea, durante a qual não se registrou qualquer agressão. A agência lusa diz, no entanto, ter testemunhado um manifestante ferido. Morrida! 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 Estou aqui hoje porque o Sr. Ministro tem-nos enganado constantemente, promete-nos uma coisa, diz que vai fazer de uma forma e depois faz de outra, portanto, e tem-nos paralisado imenso. O importante que este protesto é chamar a atenção das condições que os polícias têm em Portugal. Está-se a regressar a indignidade. Não temos quase nada, não temos motivação, faltam condições de trabalho, remunerações estão aqui cada vez mais e estamos a lutar pela segurança do cidadão. O protesto contra os cortes previstos no próximo Orçamento de Estado constitui, segundo os organizadores, a maior manifestação de sempre do setor da segurança interna que terá contado com mais de 10 mil polícias.